Gente, amanhã é o dia nacional da doação de órgãos. Você é doador de órgãos? Você tem muitas dúvidas? Tem esse pensamento de, ah, será que eu posso, será que eu não posso? O que acontece? Como funciona? Pra gente divulgar, falar melhor sobre esse assunto, o doutor Glauco Plenz está aqui, ele é hematologista, vai conversar, vai tirar todas as nossas dúvidas. Não vai, doutor? Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite de estar presente aqui. Que bom, doutor. Doutor, doação de órgãos é um tema assim tão gostoso de se falar, mas ainda novo, né? A gente, cada ano, né padre, a gente vem falando e informando as pessoas também. O que é a doação de órgãos? A doação é quando uma pessoa ou a sua família, de maneira altruística, né? De maneira voluntária, permite que o órgão seja retirado de uma pessoa pra ser implantado em um outro que tem uma doença, uma deficiência desse órgão e que precisa da doação. Interessante. Antigamente, quando a gente fazia o nosso documento de identidade, se colocava, né? Se nós queríamos ou não ser doadores de órgãos. Hoje, já não existe mais esse procedimento. Então, a gente precisa informar a nossa família que a gente deseja que isso aconteça, não é? Isso. Porque quando se trata de doador que está em morte cerebral, a família é que dá a última palavra. Não importa se alguém deixou algum termo escrito, nada. A família é que precisa fazer com que essa vontade do seu familiar que está ali naquela situação de doador, que ela autorize e permita que faça a doação. Se a família não autoriza, não pode ser feita. O senhor falou morte cerebral. É somente essa morte que a gente pode doar os órgãos? E quais órgãos a gente pode doar? A morte, no caso de morte, é só a morte cerebral, né? Existem os doadores entre vivos, né? Então, pessoas vivas podem doar órgãos, principalmente aqueles que são duplos, né? O rim é o mais comum. Também pode ser feita doação entre vivos, né? De fígado, de pulmão. Então, tem duas situações de fazer a doação. No caso das pessoas que estão em morte cerebral, é um protocolo, é toda uma avaliação que é feita para poder ser feita a liberação da doação. E os órgãos, né? Assim, praticamente todos os órgãos podem ser doados, né? Assim, os mais frequentes, é o rim, o fígado, a medula óssea, né? São os órgãos que têm maior frequência. E a córnea, né? A córnea também tem uma demanda muito grande. Em vida? Não, a em vida, pode ser em vida, né? A medula óssea, principalmente. Sim. Porque é uma doação muito comum. A córnea, não. E é uma doação muito comum e é tão necessária, né, doutor? Como isso, a gente só tem ideia de isso acontecer na nossa família, né? Se acontecer com alguém próximo da gente, é a necessidade de uma doação, né? É, porque a gente, assim, a doação de medula é uma doação bem tranquila, porque a pessoa que doa fica da mesma forma, ela não tem nenhum tipo de prejuízo com a doação. E para uma pessoa que tem uma leucemia, que está refratária, que o tratamento convencional não está respondendo, é a chance dela se curar, né? Então, é fundamental essa conscientização das pessoas procurarem fazer essas doações. Muito bom. Muito importante esse assunto, né? Ser conversado, ser falado, porque ainda existe muito... Uma insegurança, né? Por parte das pessoas. E realmente, quando toca alguém mais próximo a nós, é que a gente se atenta à importância disso, né? Desse despertar para essa possibilidade de ajudar alguém que necessita, né? Sobretudo, a doação daqueles órgãos que nós podemos doar em vida, né? Isso é muito importante, realmente, a gente falar sobre o assunto, não é? É, então, isso tem que estar no dia a dia, tem que estar nas pautas da sociedade, porque, assim, se você é uma pessoa que tem uma insuficiência renal e você está preso a um serviço de diálise, a qualidade de vida é difícil, né? Porque você tem que, várias horas por semana, ficar conectado a uma máquina para poder substituir a função do seu órgão. E, à medida que você consegue o rim doado e faz o transplante, isso te devolve uma vida praticamente normal. E, muitas vezes, as doações não ocorrem por falta de informação, por mitos, né? Mitos, é. Por coisas que as pessoas têm medo e que, na verdade, é só falta de informação, né? Não se informam direitinho. Doutor, em vida, se alguém agora que está nos acompanhando, qualquer um de nós aqui sente motivado a isso, eu quero ser um doador já em vida, qual o caminho que essa pessoa pode tomar para se colocar à disposição? Então, o mais comum assim seria a medula óssea, né? Que a pessoa pode procurar um hemocentro, que geralmente os hemocentros aí do Estado, eles é que fazem o cadastramento, fazem a coleta de uma pequena quantidade de amostra de sangue para fazer a pessoa ficar lá no banco de doadores, né? Outros órgãos, assim, podem ser doados entre familiares. Então, por exemplo, eu vou doar um rim para o meu irmão. Então, nesse caso, é junto à equipe de tratamento do meu irmão que vai ser transplantado, que eu vou me reportar e lá eles vão fazer os protocolos para poder viabilizar o transplante em vivos. Doutor, mas é uma questão assim que também a gente, ainda pensando na doação dos vivos, né? A pessoa, ela tem receio, como o mito, mas como eu vou conviver com um órgão só, se eu vim com um duplo? Como funciona, doutor, isso na prática? É, assim, na prática, você tem que primeiro verificar se a pessoa está bem de saúde, se ela tem condições normais, se não tem nenhum fator de risco para aquele órgão que ela está doando, se não tem, essa pessoa não vai sofrer nenhuma deficiência, o órgão sozinho vai dar conta de fazer a função normalmente e como ela não tem um outro fator de risco, não há porque a gente pensar que ela vai se prejudicar com aquilo, né? Então, é assim, mas são coisas que são feitas, entrevistas, avaliações, ali no momento em que a pessoa está se candidatando a fazer a doação. Padre, e a doação faz parte de uma atitude cristã? Com certeza, é um ato de amor, é um ato de realmente se compadecer daquele que sofre para ajudá-lo de alguma maneira, né? Sobretudo quando a pessoa faz a doação em vida, isso mostra o quanto a pessoa é capaz de se doar em favor do outro e tudo mais. A família também, quando se sensibiliza e permite a doação de órgãos para quem necessita, né? Então, muitas pessoas estão aí nas filas de espera por órgãos como coração, como rim, né? Na expectativa de poder ter uma vida melhor. Então, realmente é um ato muito nobre daqueles que decidem por isso. A gente tem hoje a biomedicina, que vai tentando dar passos para que os problemas de saúde sejam resolvidos. Já se fala de órgãos artificiais, mas ainda é muito importante a doação de órgãos no nosso país, no mundo inteiro, não é, doutor? É, sem dúvida. Ainda existe um desenvolvimento de técnicas que substitua o órgão natural, mas ainda isso não supra, ainda não consegue resolver os problemas, né? Nós temos hoje, o Brasil tem uma fila de transplante de órgãos de cerca de 40 mil pessoas, né? Então, é uma fila grande. A gente tem um sistema de saúde, o SUS, né? Que ele é uma máquina gigante aí fazendo que esses transplantes aconteçam, né? Mas, mesmo assim, esbarra muito ainda na falta do órgão em si, né? E aí, aqui no Brasil, até que a gente tenha esse financiamento público, né? Para que as pessoas tenham acesso ao tratamento, mas é fundamental que tenha também a informação, que tenha divulgação e que as pessoas estejam conscientes aí no sentido de, numa situação de poder fazer a doação, que elas não tenham hesitação. Essa hesitação, quando acontece na hora de um falecimento, por exemplo, que as pessoas estão tão tomadas emocionalmente, é importante que esse doador ou que a pessoa já deixe claro, doutor? E se não, se ela não deixou claro, faleceu, no caso, padre, a pessoa, um parente decide, então, doar os órgãos. Como funciona? Com quem ela fala? É, a equipe de, geralmente esses pacientes estão em UTI, né? Obrigatoriamente, eles estão em uma UTI. Ela vai falar com a equipe da UTI, que vai fazer a avaliação ali, os protocolos de liberação e pode, sim, mesmo que a pessoa que está falecendo, que ela não tenha deixado claro, a família é que vai dizer, né? Se a família quer doar os órgãos daquela pessoa, porque a decisão recai sobre a família do enfermo. Certo. E os órgãos todos que podem ser doados, se eles estão em condição, pode, tem limite ou não? Não, não tem limite. Uma pessoa pode doar a córnea, o rinho, o fígado, pode doar todos os órgãos, não tem limite. Basta que naquela situação a função desses órgãos estejam preservadas. Ah, sim, isso é essencial, né? As pessoas têm muito medo, né, padre, de ter uma atitude dessa, né? Vim com tudo, como eu vou embora sem nada, não tem uma... Às vezes, como o senhor falou, um mito, né? Um apego com isso. Mas, ao mesmo tempo, também existem aquelas pessoas que falam, ah, o coração desse meu familiar continua batendo nessa pessoa que recebeu esse transplante. Então, esse outro lado também é muito bonito. Agora, uma curiosidade é sobre a questão da doação de medula óssea. A gente vê muitas propagandas, né? Falando sobre a doação de sangue, que é muito importante, que os bancos de sangue muitas vezes passam por momentos difíceis, mas em relação à doação de medula óssea. Eu já doei sangue, já doou, Dani? Não. Não doa sangue ainda? Prometo. Ouvi dizer, isso pode ser um mito, né? Que a doação de medula óssea, ela é dolorosa. Isso procede ou não? Não, não, não procede. Assim, porque a doação de medula, ela pode ser feita por aspiração, por agulha da própria medula óssea no osso da bacia, né? Mas, nesse caso, a pessoa é anestesiada. Então, ela não vai fazer o procedimento, assim, sem uma intervenção para controle da dor. Então, ela, estando anestesiada, ela não vai sentir nada. Depois, pode ser que ela sinta como se ela tivesse sofrido uma pequena contusão, um desconforto mínimo que em um, dois dias já vai desaparecer. E também tem uma técnica que você faz a doação pela veia. Então, é colocado um catéter na veia. Esse catéter aspira o sangue, passa por uma máquina que recolhe a célula tronco-hematopoética e devolve o resto do sangue para a pessoa. Então, nesse caso, não tem procedimento doloroso nenhum. É só uma punção venosa que é igual à punção venosa da doação de sangue. Olha que ótimo! E a doação de sangue também é um órgão, né? O sangue é um órgão vivo, né? Sim, sim. Só que é uma doação tão simples, né? Que é feita tão rápido e depois ela é usada ali em seguida, que as pessoas às vezes nem veem a doação de sangue como sendo de órgão. Vê como sendo, assim, um tratamento, vamos dizer. Mas, na verdade, é uma doação. A pessoa está doando e o que está recebendo, está recebendo um transplante de um tecido vivo, que é o sangue. Ótimo! Está vendo? Isso valoriza o ato, né? Sem dúvida. Vai entrar mais um para a lista, então, né, padre? Pois é. Doutor Glauco, muito obrigada, viu? Foi ótima a participação do senhor. Para esclarecer isso, para tantas pessoas que estão precisando, quem sabe, né, essa fila aí possa diminuir e crescer mais doadores, mais pessoas que têm esse dom de doar. Obrigada.